Antes de começar essa aula, eu queria te convidar para conhecer o meu curso de matemática completo com foco total no Pais Uema. Lá você vai encontrar um curso completo com aulas ao vivo, aulas gravadas, material para baixar e agora com um bônus super especial de revisão da parte de ciência e natureza, química, física e biologia. Vou deixar aqui na descrição o link para você clicar agora e já me encontrar lá para a nossa primeira aula, beleza? E não se esquece também de se inscrever nesse canal e me seguir lá no Instagram, arroba professor Thiago Araújo, vai ser um prazer te ter por lá, tá bom? Boa aula para vocês! E aí turma, aqui é a Raíssa, professora de Biologia da nossa Escola de Números e hoje a gente vai falar sobre um conteúdo de Biologia que é super presente em qualquer prova de vestibular que você for fazer, é o conteúdo de Zoologia. Hoje a gente vai ficar na parte dos invertebrados, eu dividi aqui no quadro para vocês entre invertebrados mais simples e invertebrados mais complexos. Então essa divisão que eu fiz aqui, ela é mais didática, tá bom? Para a gente. Vamos começar pelo nosso primeiro grupo, certo? E esse primeiro grupo é o grupo dos poríferos. Eu quero que você pense junto comigo e monte esse quadro junto comigo, tudo certo? Então vamos analisar. Quem são aí os poríferos? Primeira coisa que a gente tem que começar é localizando aí, né, dentre tantos animais de quem que a gente está falando. A gente está falando das esponjas, vamos puxar aqui uma setinha, a gente está falando das esponjas do mar, certo? Então esse grupo aqui que é os poríferos é um grupo mais simples de animais. São animais ali que praticamente quando você olha, você não tem muita essa referência, mas são animais super importantes para a gente dentro desse nosso grupo. Eles podem também, ó, aparecer para vocês constituindo o que nós denominamos de parasoa, tá? Para é algo que fica ali meio de lado. Então é o grupo de animais aí tão simples, né? Talvez mais primitivo que fica ali meio de lado em comparação aos demais grupos. Podemos colocar também que esses poríferos, eles são organismos, ó, filtradores. Coloca aí para a gente. São organismos que se alimentam através do processo de filtração. O que isso significa para a gente? Significa que esse organismo, ele é um ótimo bioindicador. Todo organismo que se alimenta por filtração, ele pode indicar para a gente a poluição de um determinado local. Porque vamos imaginar, se essa esponja do mar, ela começa a filtrar poluição, começa a filtrar sujeira, ela vai acabar morrendo. Então a quantidade de esponjas do mar em determinado local vai indicar para a gente se ali há poluição ou não. Tudo certo? Outra coisa que a gente pode colocar, ó, eu quero destacar aqui para vocês, é a presença de células que nós vamos denominar de coanócitos, tá certo? Toda vez que você observar cito, tá? Já quer dizer célula ali para a gente. Os coanócitos são células flageladas. E essas células flageladas, elas auxiliam essa esponja do mar a obter o seu alimento. A gente tem que analisar que a gente está falando de um indivíduo que ele é céssio. Quando a gente fala de indivíduo céssio, não necessariamente é o indivíduo que fica parado para sempre no mesmo local. Mas é um indivíduo ali que não tem movimentos voluntários, tudo bem? Então aqui eu resumi para vocês, tá certo? Em algumas características dos nossos poríferos. Vamos aqui, ó, para o próximo grupo que é o grupo dos quinidários. E aí eu quero que a gente destaque aqui quem são esses quinidários. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Os nossos quinidários podemos colocar aqui como a água viva, tá certo? É um exemplo dentre vários. A gente tem também a caravela portuguesa, temos também as anêmonas do mar, as hidras, né? E aqui nos quinidários a gente já tem ali um avanço, a gente já tem um processo de evolução que está ocorrendo e é mais visível para a gente. Como que a gente vai destacar aqui? A presença, por exemplo, de organismos com formas corporais diferentes, que nós denominamos de pólipo, coloquem aí, e medusas, tá certo? Pólipos e medusas. Então existe a forma polipoide e existe a forma medusoide. O que quer dizer isso para a gente? A forma polipoide é uma forma fixa, é uma forma céssio. E a forma medusoide é a forma livre, inaptante, como, por exemplo, a água viva que a gente acabou de citar. É aqui também nesse grupo que a gente encontra uma célula denominada de quinidócito. Vamos colocar aqui, ó, quinidócito. E isso daqui, ó, já dá nome para o grupo, que é o quinidário. Então, essa célula é tão importante para esse grupo que dá nome para ele. E fez, inclusive, o nome desse grupo mudar, porque antes eles eram os denominados de celenterados. O que que acontece? Essa é uma célula urticante, que serve ali como uma defesa para esse animal. Então, aquele termo que a gente escuta, né, de queimadura de água viva, queimadura de caravela, vem daqui, ó, dessas células, certo? Outra coisa que a gente pode colocar, uma novidade evolutiva, é uma cavidade gastro. Vamos colocar aqui, ó, cavidade gastro vascular, certo? O que que quer dizer para a gente essa cavidade gastro vascular? Quer dizer que esse organismo, ele já começa a desenvolver uma estrutura para fazer o seu processo de digestão, que agora não é mais somente intracelular, mas também pode ser denominado de extracelular, ok? Vamos partir, então, para o próximo grupo, que é o grupo do platelminto. Na verdade, a gente já vem com dois grupos, né, que são os elmintos. Elminto, gente, quer dizer verme. O primeiro são os platelmintos e depois a gente vem com os nematelmintos. Primeira coisa que eu quero que você dissocie aí na sua cabeça é a ideia que todo platelminto, ou todo nematelminto, ele vai ser um parasita. Na verdade, esses indivíduos, eles podem ser sim parasitas, talvez em sua maioria que você conheça, são parasitas, mas eles podem também ter uma vida livre sem nenhum problema. Qual o exemplo que a gente vai colocar aqui para os platelmintos? Vamos dar o exemplo da tênia, tá? Então, escreva aí, ó, tênia, SP, tá? Estou colocando SP para a gente determinar apenas o gênero até agora. E a tênia é um verme que causa uma doença denominada de teníase, talvez aí muito conhecida de você. Geralmente, o vestibular, quando ele traz uma questão para a gente sobre os nematelmintos, é uma questão mais voltada para a área de doenças. Mas existem também características sobre esses organismos que a gente pode colocar aqui. Por exemplo, os platelmintos, eles são os primeiros animais a apresentarem a triblastia. Eles são animais triblásticos, portanto, eles possuem o que a gente denomina de mesoderme. E vamos colocar aqui que, apesar de ter mesoderme, eles são organismos que ainda não conseguem formar um celoma. Então, além disso, nós vamos colocar que são organismos acelomados, tá bom? Acelomados. Esses indivíduos, eles já começam ali também a desenvolver estruturas para a sua excreção. Começam a desenvolver, inclusive, algumas células que nós vamos denominar, por exemplo, de células flama, que é super característica desse grupo. Os nematelmintos, vindo logo em sequência, a gente pode colocar aqui como um exemplar desse grupo, a Ascaris, tá? Conhecida aí, tá? Ascaris SP, conhecida como lombriga, causando aí uma doença que nós denominamos de Ascaridias, tá? Muito prevalente aí em locais com a população mais de baixa renda. Então, problema também, além de epidemiológico, também social. Vamos aqui analisar. Os nematelmintos, além da triblastia, como a gente já falou, e da presença da mesoderme, nós podemos classificar esses animais como pseudocelomados, tá certo? Pseudocelomados. Também podem ser parasitas, mas alguns podem ter vida livre. Outra coisa que eu quero que você destaque aí é a presença de uma cutícula. Cutícula na epiderme desse animal. Raíssa, para que vai servir essa cutícula, gente? Temos que analisar que esse animal, quando ele é um parasita, ele precisa proteger o seu corpo, porque o hospedeiro, ali onde ele está, vai tentar se defender. Então, ele produz essa cutícula justamente para que ele não seja digerido, tá certo? Vamos partir aqui agora para os invertebrados mais complexos, tá bom? Quem são esses invertebrados mais complexos? A gente colocou aqui nessa ordem. Moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos, tá bom? A zoologia não compreende só esses grupos aqui que a gente está falando. A gente vai ter, então, mais na frente uma aula sobre cordados, né? Trazendo o último filo que está faltando aqui. Mas é super importante que você já tenha esse conhecimento sobre o grupo dos invertebrados. Vamos começar aqui com os moluscos. Qual exemplo a gente pode colocar aqui para os moluscos? Vamos colocar lula, vamos colocar aqui também o polvo, certo? Poderíamos colocar mexilhões ainda. Esse grupo dos moluscos, gente, ele é dividido em três classes, né? Mais presentes no teu vestibular, mas ao todo aí a gente pode classificar mais outras classes. As principais são os gastrópodes, onde nós vamos encontrar, por exemplo, as lesmas, tá certo? Os cefalópodes, aqui já descritos para a gente, lula, polvo. E os bivalves, aqueles que têm uma abertura em valva, como, por exemplo, os mexilhões ou as ostras também que nós já conhecemos. Quais características a gente pode colocar aqui para os moluscos? Podemos dizer que esses animais aqui, eles já apresentam, a partir de agora, uma respiração. Vamos colocar aqui, ó. Uma respiração pulmonar, tá? Raíssa, mas realmente é um pulmão que esses organismos vão desenvolver, gente? Ainda não é um pulmão como nós conhecemos. É bem rudimentar, mas já é o início do que hoje nós conhecemos como esse órgão, tá? Tão bem formado e tão complexo, tá certo? Outra coisa que a gente também pode colocar aqui é que esse grupo sofreu uma irradiação. Vamos colocar aqui, ó. Irradiação adaptativa. Irradiação adaptativa. O que isso significa para a gente? Significa que esse grupo, gente, agora, ele consegue, né, invadir vários espaços diferentes. Aqui a gente tem indivíduos que estão na água doce, a gente tem indivíduos que estão na água salgada, a gente tem indivíduos que estão no ambiente terrestre, indivíduos que estão nessa transição da água para a terra. Então, há uma variedade muito grande. E podemos colocar aqui também como característica que são os primeiros organismos, ó, a apresentarem seloma. São os primeiros organismos selomados que nós vamos ter. O próximo grupo, que é o grupo dos anelídeos, pode ser representado aqui para a gente, ó, pelas minhocas. É o exemplo aqui mais presente, mais conhecido. Eu tenho certeza que você aí já tinha imaginado, certo? Só as minhocas, não. A gente poderia falar também das sanguessugas, né, também bastante citadas para a gente. Quais características principais nós vamos elencar para esse grupo? A gente vai colocar aqui, ó, esse grupo a partir de agora, eles têm uma circulação. Uma circulação que agora ela vai ser fechada. O que isso significa para a gente? Significa que tudo o que é sangue dentro desse animal vai passar por dentro de um vaso sanguíneo. No nosso caso, tá, gente? O nosso sangue, ele passa por artérias, ele passa por veias, ele passa por capilares. E esse animal já começa o desenvolvimento de vasos para essa passagem, certo? Outra coisa que a gente pode falar a respeito desse grupo, gente, é que ele vai estar ligado lá na tua questão, ó, a agricultura, tá? Aissa, como que eu posso relacionar os anelídeos à agricultura? Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar que, por exemplo, um solo que tem minhocas, né, é um solo mais fértil. Mas por que que isso acontece? Porque elas promovem um processo que a gente denomina, vamos colocar aqui, ó, de aeração. Através da formação de galerias nesse solo. Então, por onde esses animais, eles vão passando, eles vão deixando ali buraquinhos, né, que fazem com que haja ali mais trocas gasosas, que faz com que haja também um local, né, mais apto para ramificação, até mesmo de árvores que a gente plantar ali. Os artrópodes, vamos colocar aqui como exemplo para a gente, os insetos, certo? Não somente os insetos, poderíamos colocar os crustáceos, poderíamos colocar também o grupo dos aracnídeos aqui. Então, os artrópodes, gente, é o grupo mais diverso que a gente tem. Então, talvez o que defina bastante aqui para a gente os artrópodes é a palavra diversidade, tá? Aqui a gente já tem organismos que voam e isso é um salto evolutivo, gente, absurdo dentro da biologia. Outra característica, vamos colocar aqui a presença do exoesqueleto, tá? Exo é algo que está do lado de fora, tá? Então, o esqueleto desse animal, ele está do lado de fora. Eles passam por um processo que nós denominamos de muda, certo? Ou equidise, tá? Que é justamente a troca desse exoesqueleto para que esse animal consiga crescer. A gente tem muita coisa para falar ainda desse grupo nas nossas próximas aulas. Você não pode perder, tá certo? E aqui a gente finaliza com os equinodermos. Qual que é o exemplo que a gente vai trazer aqui de equinodermos? Vamos colocar aqui um macetezinho, tá? Uma dica para vocês, que é do mar, tá certo? Praticamente, gente, todos os organismos que tem na finalização do seu nome do mar é um equinodermo. Olha, praticamente, viu? Porque as esponjas aqui do mar, elas são poríferos. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, vamos colocar aqui como equinodermo quem? Estrela do mar, ouriço do mar, bolacha do mar, lírio do mar, serpente do mar, pepino do mar. Então, a gente tem muito exemplo para trazer. O que é que nós podemos colocar aqui embaixo? Vamos colocar a presença para esses animais, ó. Presença da deuterostomia. O que que quer dizer deuterostomia, gente? Deuterostomia, tá? Quer dizer para a gente a formação primeiro do ânus e depois da boca. Isso é uma característica compartilhada, inclusive, com os cordados que nós estamos inclusos. Outra coisa que a gente pode colocar, ó, é a volta da simetria radial, tá? Volta da simetria radial, já que é uma característica que já tinha ficado perdida lá atrás. Tá certo, galera? Então, ó, esse é o nosso quadro de invertebrados. Essa é a nossa microaula de invertebrados, tá bom? E eu espero que você tenha curtido, tenha ficado até aqui. Até a nossa próxima aula. Até a próxima aula. Tchau.